E aí galera, fiquei impressionado viu, com o serviço do Felipe, o Felipe está aqui na região de Taguatinga, ele que fez essas rodas para mim, serviço aí, a reforma, acho que ficou bacana a situação delas, elas estavam bastante estragadinhas, conseguiu recuperar elas aí, está com um zero novamente.